Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anula a condenação baseada em reconhecimento de voz sem contraditório judicial. O colegiado, por falta de valor jurídico da prova, anulou uma condenação baseada apenas na identificação da voz do réu, em gravação exibida na delegacia de polícia, sem observância das formalidades do Código de Processo Penal e sem nenhum tipo de perícia técnica. O acusado foi condenado a 12 anos de reclusão por extorsão mediante sequestro. Passado mais de um ano dos fatos, as vozes dos investigados registradas em fita cassete foram apresentadas ao filho da vítima, que as identificou como sendo dos autores do crime. A condenação também foi fundamentada no fato do réu ter guardado em sua casa uma sacola de roupas compradas com o cartão de crédito da vítima. O relator do habeas corpus no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, pontuou que as instâncias ordinárias não observaram os dispositivos do Código de Processo Penal. O artigo 155 define que o juiz formará convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O ministro Rogério Schietti Cruz considerou que a condenação não foi corroborada por outras provas e que há precedente de sua relatoria na sexta turma do STJ, considerando irregular o reconhecimento de pessoas feitas sem qualquer controle em delegacia de polícia, sem a presença de advogado ou respeito a formalidades que tornem possível o chamado contraditório de ferido ou postergado.